E fala meus amigos, como é que vocês estão todo mundo na paz? Sejam bem-vindos a mais um vídeo de Grand Chase Classic no canal. Mentira, não é de Grand Chase Classic, é de um outro jogo da COG que não é nem O Sword nem Cut Spell. Eu tô falando de Return Alive, o novo jogo anunciado pela série. Queridíssima empresa que a gente sempre comenta aqui todo dia, né? Pra quem não sabe, a COG já tava projetando fazer um jogo novo tem um tempo. Inclusive, muita gente teorizou, meio aí conspiração e tal, enfim, depois de o que vocês acham que é, que o Grand Chase Classic veio aí só pra arrecadar o dinheiro pra financiar esse jogo aqui, que é o tal do Return Alive. Era um projeto que tinha nome, mas não sabia do que se tratava e tudo mais. Enfim, acho que ontem, antes de ontem, enfim, essa semana, saiu a página do jogo Grand Steam, um trailer e um anúncio da beta, tá? Então agora, tipo, a mesma coisa que aconteceu com o Grand Chase Classic. Do nada, brotou lá e a gente tem uma ideia do que é o jogo, enfim, já consegue imaginar mais ou menos o que seja. E eu acho legal trazer pra vocês porque, principalmente, é um jogo muito diferente, né? O Grand Chase e o Sword são muito parecidos, tem essa fisionomia muito idêntica com a outra, essa textura de anime e tal, essa característica principal. O Kurt Spell, ele também tem esse ponto, mas ele vai mais um pouco longe, né? Personagens mais humanoides mesmo, como a gente conhece, um pouquinho mais realista, com uma gameplay diferente e tal, e chega no Return Alive completamente espirocado. Ele é um jogo isométrico, que eu estou vendo aí no trailer de gameplay, e a intenção dele é que você seja um shooter, tanto PvE quanto PvP, tá? E aí você tem uns personagens que parece que são realmente não customizáveis, no sentido de você não cria o seu personagem, parece que são personagens prontos, que aí você vai, que nem o Grand Chase é, que nem o Sword é, você vai montar da sua forma, mas são personagens já conhecidos, com uma lore, com uma história, enfim. E ele mostra aí uma mulher, um cara e um robozinho, né? Tipo, o robô lado do Overwatch, como é que é o nome, cara? Esqueci um dele. Era o... Nossa, tem tanto tempo que eu não jogo, que eu não lembro. E é o que eu estou falando que ele é muito diferente, cara. Tipo, é um jogo que está muito mais na pegada de tentar parecer algo realista, né? Inclusive, esse cara aí, o protagonista, me lembra muito o Leon do Resident Evil 2, né? Tem essas criaturas bem genéricas, esses inimigos bem genéricos, esses monstros e tal. E na página da Steam, a gente teve mais detalhes do game, né? Ele fala que é um jogo de survival multiplayer shooter, pra PvE e PvP, né? E... Basicamente, você vai entrar nesses campos de batalha, pra conseguir itens, e seu objetivo é terminar a missão com os itens em segurança. E aí, esses itens foram usados pra criar personagens e equipamentos únicos. A lore do jogo diz o seguinte, houve uma grande catástrofe, e boa parte do mundo foi coberto com uma tal de neva sombria, enfim, neva escura, enfim, dark beasts. E aí, a humanidade tem que passar a lidar com isso, utilizando a tecnologia pra sobreviver. Esse é o resumo, tá? Ela tá em inglês. Toda a lore do jogo, ele explica o que é a Battlefield, o que é a Wasteland, o que é a Dark Beast, enfim, ela explica muito por alto o que é isso, né? E tem, inclusive, olha que interessante, lá na página da Steam os requisitos pra você jogar, né? Ele exige mais 5, exige mais GTA 6 750 ou 1.050, dependendo aí se você quiser jogar no mínimo ou no full, né? Uma coisa que eu achei estranha, que infelizmente, pelo que parece, é o que vai acontecer, é que, pelo menos o beta, né, que eles anunciaram, o beta, ele é completamente dedicado ao público coreano, né? Se você dá uma olhada ali, ele diz que só tem disponível por enquanto pra coreano. Então, eu não sei se vai chegar no Brasil a possibilidade de jogar e experimentar o beta, né? Se por acaso tiver e aconteceu, claro, já aviso pra vocês que eu vou testar, pelo menos pra gente conferir o jogo, né? Fica tranquilo que eu não vou virar um canal de Returnal Live, mas eu acho que vale a pena a gente dar uma olhada, enfim, já que a gente sempre comenta sobre o Grand Chase e a COG como um todo, acho que vale a pena mostrar esse novo jogo. Mas assim, é aquilo, né? Eu realmente não gosto de jogos desse estilo, não só o Returnal Live, tem jogos que são desse estilo zométrico e tal, que não me atraem, são poucos que eu joguei muito e gostei demais, mas a maioria realmente não foi pra mim. Mas, claro, tem que ser o público, obviamente, né? Agora fala pra mim, vocês, o que vocês acham? Vocês acham que é interessante esse jogo? A ideia que ele traz aí? Achou muito genérico? Você jogaria se ele viesse aí com um servidor global, um servidor brasileiro? Você ficou interessado com o Gameplay? Vamos fazer essa pesquisa pra dar uma olhada aí qual seria esse futuro do mais novo jogo aí criado pela COG Games, valeu? Então, galera, é isso. No mais, fico por aqui e a gente se vê em um próximo vídeo. Valeu! Tchau! 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 Tchau!